Hoje já faz um ano que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Cristo derrado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Fico andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no rádio uma música assim Ela é triste demais Me lembra você que pra sempre perdi Sou um homem caído Tenho sofrido demais sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade mais de viver Pra onde vai o vento Meu pensamento Meu pensamento como ele faz Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Somos iguais Ouço tocar a canção E já começo a acordar E já começo a então deportar Como ela machuca E neta em mim Já começo a chorar 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 Amém.